Revelado o mistério da Marília Mendonça, rapaz! Eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, roda a vinheta! Alô, treino, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, né? O Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil! Bom, agora a gente vai deixando aí no like, vamos bater aí 5 mil likes pra Marília Mendonça, uma baita de uma artista, pra mim, artista número 1 em relação a todos os segmentos, todos os ritmos da música brasileira! E já vai se inscrever no canal, turma, vamos bater aí 800 mil inscritos! Ó, em breve a gente vai anunciar, vai ser um canal totalmente diferente, vai ser a nova era do canal TV Meu Sertanejo, espero que vocês estejam juntos com a gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar e acompanha a gente lá no Instagram, que a gente tá mostrando alguns spoilers, algumas coisas, segue lá no Instagram. Ó, turma, antes de começar o vídeo, presta atenção! Eu vou anunciar aqui uma dupla que eu estou empresariando, que eu estou ajudando, e a gente acabou de lançar um novo projeto que é o Churras do Henrique Conrado. Pra quem não sabe, é uma dupla aqui de São Paulo, eles estão muito tempo já no barzinho, agora que a gente tá começando a fazer um projeto mais profissional. Eu vou colocar o link na descrição, e eu quero ver todo mundo indo lá comentar, vindo pelo Temer Meu Sertanejo. E espero que vocês gostem da dupla também, a gente já lançou três faixas, já tem nas plataformas digitais, porém vai lá no YouTube pra eu pegar os meninos pra mexer, porque os meninos é bom, né rapaz? Confere lá! Bom galera, Maria Mendonça já vem de alguns dias aí, pegando referências do seu primeiro trabalho de 2015, quando ela estourou com a música Infiel, e entre outras músicas daquele excelente DVD. Engraçado que a Maria Mendonça não errou uma, né velho? Desde o começo até agora não errou uma! Você tá doido? E agora ela começou a criar um mistério. Mandou pra alguns amigos, influencers, né, alguns amigos da mídia, pra começar a anunciar a nova aposta da Work Show. Inclusive a Work Show fez essa brincadeira, a nova aposta seria a Maria Mendonça. Ela tirou uma nova foto com a roupa antiga, né, com aquela primeira roupa de trabalho, pra quem não lembra, vou colocar aqui as duas fotos pra vocês recordarem. E todo mundo começou a criar um mistério. O que que aconteceu com a Maria? O que que tá acontecendo? Ela começou a pegar muitas referências das músicas de 2015 e começar a postar no Twitter. E todo mundo começou a ficar curioso, todo mundo queria saber o que que era, se era uma regravação. Eu coloquei lá no meu Instagram, no meu Store, se você não viu, segue lá no nosso Instagram. Muita gente fazendo diversas especulações do que poderia acontecer aí no próximo projeto da Marília Mendonça. Se era regravação, se era uma live, se era não sei o que, e barará. E no final das contas, a gente acabou sabendo, né, com algumas informações exclusivas de algumas pessoas próximas à Marília Mendonça, que a Marília Mendonça vai realizar. Também, em conjunto, a Marília Mendonça acabou de anunciar no encontro o que que vai acontecer. Eu vou mostrar o vídeo dela falando, mas antes de eu colocar, eu vou falar o que que vai acontecer, mais ou menos, pra vocês. Ela vai realizar uma live no dia 17 de outubro, mês que vem. Então, nesta live, ela vai cantar o repertório inteirinho do primeiro DVD. E ela vai cantar também algumas composições que ela tem no mercado. Pra quem não sabe, a Marília Mendonça é uma excelente compositor, uma das principais aí do mercado da música brasileira. E ela também vai gravar algumas composições inéditas de sua autoria. Pelo que eu soube, serão quatro músicas inéditas de sua caneta de ouro. Agora eu vou colocar pra vocês, na voz da Marília Mendonça, ela comentando sobre isso. Então, eu fiquei pensando nisso e comecei a pensar na junção, né? O que era a Marília Mendonça antes desse primeiro DVD? Quais eram os meus sonhos? O que eu fazia? Qual era a expectativa do mercado sobre Marília Mendonça? Que foi aquilo que você falou também, né? E a gente teve essa super ideia de fazer uma live. Só que não é só uma live. Vai ser uma live com as músicas do primeiro DVD, com arranjos originais. Além de algumas composições minhas inéditas. E são lá de tais que eu nunca tive coragem de gravar. Que a Marília Mendonça nunca teve coragem de gravar num projeto comercial. E também composições que a galera gravou, né? Eu fiz uma lista de composições já gravadas. Que são as que eu mais gosto. Que eu mais me identifico. Vou cantar na live também. E vou gravar novas versões dessas composições. Agora, falta você dizer uma coisa. Quando vai ser isso? Dia 17 de outubro. Exclusivamente pra você aqui. Olha, daqui a um mês, gente. A galera não estava sabendo nada disso ainda. Então, dia 17 de outubro, a gente tem a live. Tem várias surpresas nessa live também. Porque eu quero mostrar um pouco sobre o que é a teoria da Marília Mendonça. Como eu fui construída. Como eu sou grata a tudo isso. Como eu sou grata a Marília Compositora. Sou grata aos artistas que me deram essa oportunidade. De mostrar o meu trabalho. Gravando o meu trabalho. E voltar um pouco pra 2015. Que ninguém aguenta mais este ano. É verdade. Olha, acho que vai ser bom. Você volta pra 2015. A gente esquece. Ganha fôlego pra terminar 2020. E já começa a pensar em 2021. Chega a ideia boa. Vou fazer o seguinte. A gente vai começar a matar a saudade de você ainda hoje. Porque a gente ainda vai ouvir você cantando pra gente. Daqui a pouco ela fez uma versão especial pra gente. Uma gravação só pra gente mostrar aqui no encontro. Diferente de graveto. A gente vai mostrar daqui a pouco. Eu queria agradecer. Primeiro a sua presença. Depois você ter anunciado aqui pros seus fãs. Que estão dia 15 de outubro. Live nova. Relembrando os seus... 2017. 2017 de outubro. Relembrando então. Obrigada, André. Obrigada, André. E aí relembrando então esse DVD tão histórico. Marília, um beijo pra você. Pro seu filho lindo, viu? Tudo de bom. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Fátima, eu queria deixar só um recadinho aqui. Aproveitar a oportunidade. Quer dizer que você dá muita oportunidade pra galera que tá começando. Queria deixar um recadinho que hoje vai lançar a música do Murilo Russo, do pai do meu filho. Que eu participei com ele. E acho muito importante poder falar aqui no seu programa. Sim. A música é imune. É maravilhosa a música. Quem ainda não segue o Murilo. Não segue ele no YouTube. O trabalho dele é maravilhoso. Conheça um pouco mais, viu? Poxa, que bonito. Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá acompanhar. Então é isso, turma. O mistério está revelado aí, rapaz. Daqui um mês terá essa super live da Marília Mendonça. Rapaz, essa live promete. Ela tá anunciando com um mês de antecedência. Só pra você ter uma noção. Ela apagou tudo do Instagram. Colocou só de 2015 até a primeira publicação. Ela arquivou tudo. Pensa o trampo que foi. Você tá doido. Mas muito legal essa brincadeira. Isso brinca muito com os fãs. E acaba mexendo aí nas redes sociais. Também, querendo ou não, é bom pra música sertaneja. Pra música sertaneja sempre tá lá em evidência, né? Não só a Marília Mendonça, mas sim o ritmo do sertanejo. Está sempre em evidência. E aí, turma. O que vocês acharam? Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal aí, ó. Tchau. Obrigado. Apertar no botãozinho vermelho, ó. Uh! E aí, turma. E aí, turma.